Eles pegaram ratinhos que eram viciados em cocaína e heroína. Um grupo viciado em cocaína, um grupo viciado em heroína. Fuseram três pires na gaiola. Um pires de cocaína, um pires de heroína e um pires de açúcar. Pra ratos já viciados em heroína ou cocaína. Tamundongo, melhor dizendo. Tamundongo. E filmaram 24 horas pra ver o tempo que eles ficavam no pires da cocaína, o tempo que eles ficavam no pires da heroína e o tempo que eles ficavam no pires do açúcar. Mais de 50% do tempo eles passavam no açúcar. 25% pros outros. Ou seja, mostrando que até pra camundongo, que já era viciado em opioides, o açúcar é mais viciado. Então, você é viciado em açúcar. Você não sabe disso. Seja o peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele veio da água. Ele só vai saber o dia que ele sair da água.